Quando as folhas caírem ao sentimentalismo do sol poente, nós dois iremos vagarosamente, de braços dados como dois velhos, e por onde eu passar, e por onde tu passares, aonde seguir-nos todos os olhares, na tristeza do sol posto, aonde falar as rugas do meu rosto, aonde falar os teus cabelos blancos. Música 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 Eu tenho a honra de lhes apresentar pela primeira vez o Novel Casal, Dr. Raimundo, Dra. Aparecida. Sida Viana, para cujo casal eu peço uma salva e paz. Música 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 Música